Runei Nog een keer Trap! Destruz! E aí! E aí! Estou de futebol! E aí! Aí! Ele! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 O dia,涼? Aço! Aço! Ante, ato! E aí, faz! O dia, o dia! 1, 2, 1, 2. 1, 2. 2, 0. Três. 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 Dirts. Entra-se, rei. SKIMLE. Como sempre. São Santa Maria e ... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Elefante! 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 Obrigado!